Como já diziam e tem-se dito, os kuduristas do Kazeng é que levam a verdadeira adrenalina para o kuduro. Portanto, o programa Flash vai entrar para os becos e as ruas da zona mais populosa de Luanda para conhecer o kudurista LG. Vem conosco. LG, finalmente juntos, não é? Ok, graças a Deus. Demorou, mas chegou o momento. Propriamente, onde é que estamos? Estamos no município do Kazenga. Eu falo isso com muito orgulho. Bairro da Mabor, comuna do Ojean, da zona 17. Por que o nome LG? A princípio, LG. São iniciais dos meus nomes. L de Lito. O Jorge, eu escrevo o Jorge de forma inglesa. G-O-R-G-E. Então, tirei o L e o G-E. Primeiro começaste a cantar ou primeiro começaste a produzir? A cantar primeiro. Primeiro a cantar. Acho que três anos antes de produzir, já cantava. Daí, por influência de Bradas, eu sou muito de estúdio, muito músico de estúdio. E fui aprendendo, vendo, aprendi a produzir. Graças a Deus, produzo. Hoje em dia, eu consigo fazer bem as minhas músicas. Mas estamos a falar de quantos anos de carreira musical? De 2003. De 2003? De 2003. Tem babulo na potência? Tem. Tem babulo na cidade? Tem. Tem babulo no Nguan? Tem. Então tem babulo na banda? Vamos lá, não acorde. Me larga, não acorde, me deixa. Não acorde, ninguém acorde. Não acorde, me larga. Não acorde, me deixa. Não acorde, ninguém acorde. Não acorde, me larga. Não acorde, me deixa. Não acorde, ninguém acorde. Não acorde, não acorde. Precias mais o LG como produtor ou como cantor? Acho que na parte da produção. Por que? Produzo muito, bit estranho. Ele combina as duas facetas. É até bom na música, ao cantar e é bom a produzir. Ele é humano, ele é um brado, é um bom produtor, profissionalmente falando. Ele canta muito bem, produz muito bem. Mas tem alguns trabalhos juntos, não é? Temos vários, vários trabalhos. Nós criamos duetos em algumas letras. LG é muito criativo. Tem o que respeitar mesmo, isso é tirar o chapéu. LG é um grande músculo do Cazen. Tem, tem babulo no Nguan? Tem, então tem babulo na banda. Vamos lá, não acorde, me larga. Não acorde, me deixa. Não acorde, ninguém acorde. A ti, não acorde, me larga. Não acorde, me deixa. Não acorde, ninguém acorde. A ti, não acorde, me larga. Não acorde, me deixa. Não acorde, ninguém acorde. A ti, não acorde, me larga. Não acorde, me deixa. Não acorde, ninguém acorde. És um bom produtor? Através da opinião da maioria, me considero um bom produtor. Eu comecei a produzir em 2007. Mas só esse ano é que eu me considerei um produtor. Porque eu era simplesmente um beatmaker. Eu só tocava beat, vendia beats, mas não captava, não masterizava, não fazia mistura de música. Mas agora que eu já sei fazer uma boa direção artística, sei dirigir um músico. A ti, não acorde, ninguém acorde. EPE, o meu álbum experimental, no ano passado, no mês de dezembro, dia 24. Neste mesmo mês, dia 24, vamos fazer o show, a apresentação oficial desta EPE. Qual é o teu estilo? Tu fazes Kuduro, tu fazes Afro House, o que é que te identifica? A princípio, eu sou mesmo Kudurista. Como é que está a tua carreira? Tens enfrentado algumas dificuldades? Tem sido fácil alcançar aquilo tudo que você deseja? Difícil tem sido, seria, daria a mentir se dissesse que tem sido fácil, mas dá para aguentar, esse é o caminho. Às vezes, as dificuldades que passam ou que passamos, tipo, aprendemos com cada queda, levantamos, aprendemos, mas é aquela, tipo, estamos a andar, caímos, levantamos, mas já não estamos no mesmo sítio, estamos no outro sítio, mas as coisas vão ocorrendo bem, graças a Deus. Essa música comum ganha pão atualmente? O bocadinho de pão que se ganha, temos que considerar, temos que ter uma música comum ganha pão. Aqui no bairro, o que é que as pessoas falam sobre o LG? É, como músico, e a LG é como músico aqui, é bem falado, falam bem dele, e é bom músico, os mais velhos admiram a capacidade alimentar, admiram muito. Desejo tudo de bom para ti, continua a ser esse profe que és para nós, e vamos estar sempre contigo, afinal, em todos os momentos. Tudo de bom e muito sucesso na carreira dele. E do seu lado, o que é que deseja para o LG? Desejo para o LG toda a felicidade do mundo, que ele continue sendo essa pessoa humilde que ele é, porque o nosso bairro, que é a nossa mãe, Kazenga, precisa dele como pessoa. LG, continuas assim, um pai para nós, epa, sou Deus que meteu você no nosso caminho, tá vendo? Continuas assim, sucesso na tua carreira. Portanto, assim foi mais um flash, espero que todos tenham gostado. Agora na street, sou imazamado, amado, amado, doni, kikanga tua dama, kikanga, kikanga, kikanga.